Vai entender o que a vida quer fazer Uma nova história com o meu nome de você Já tava no céu, encontrei meu paraíso A melhor coisa que fiz era ficar contigo Fico admirado com seu modo de me olhar Fico acanhado quando eu vou te beijar Patinha loira, olhos cor de mel Não sei o que aconteceu, você me levou ao céu Meu momo, meu bebê Pode existir milhares, mas eu só quero você Meu momo, meu bebê Pode existir milhares, mas eu só quero você Meu momo, meu bebê Pode existir milhares, mas eu só quero você Mesmo se a história tiver um fim Eu prometo que era só você pra mim Não deixo você e não troco por ninguém Errar é humano e perdoar também Meu momo, meu bebê Pode existir milhares, mas eu só quero você Meu momo, meu bebê Pode existir milhares, mas eu só quero você Só você, meu amor